Oi gente, tudo bom com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje, como vocês leram no título, é Estou indo ao cinema pós pandemia Na verdade a pandemia continua, né? O Miguel quer assistir um filme chamado Venom, que estreou esse mês Agora em outubro E aí nós vamos lá no cinema, nós vamos no Caxia Shopping E tem uma promoção no Caxia Shopping, gente, que eu acho Que foi R$10,00 cada ingresso Só que eu paguei uma taxazinha de R$2,00 e pouco Uma coisa assim Porque eu não sei se foi porque eu comprei pela internet Eu não sei, eu só sei que deu R$12,00 e alguma coisa Mesmo assim eu achei super bom, o valor, né? E aí eu vou levar vocês, Miguel, já chegou da escola, tá tomando banho Eu já estou pronta, ó Vou com essa blusa amarela E vou de calça jeans, ó, preta Tá combinando? Acho que tá Amarelo com preto combina, gente Olha, meu furico ali atrás E aí eu vou levar vocês junto com a gente Pra ir no shopping E aí, bora? Animado? Animado? Gente, a minha câmera Ela tá com um negócio aqui Que tipo, esse lado de cá, ó Fica muito mais claro Eu vou ter que mandar alguém ver E pior que essas coisas são só no centro da cidade Tá, tipo A lente tá suja Só que por dentro Você não consegue limpar Só fazendo um ar Desmontando a câmera Ó o meu cabelo Como é que ficou Com os calços Meio boca Ó Tá se arrumando Vou mostrar pra vocês o meu look Ó Calça Meu tênis tá limpo, né Que eu lavei E uma blusa amarela Bora, filhão Bora Partiu o cinema Gente, eu falei pro Miguel Que quando eu chegar no shopping Eu vou gritar Miguel, você é a razão da minha vida Ele disse Você não vai fazer isso não, né mãe? Eu vou sair correndo Boa, vou falar Miguel, você é a razão da vida da mamãe Não, você não vai fazer isso não Mas assim Ele vai gostar Ele vai gostar Boa, amiga Eu não sei correndo Chegamos no Caxias Shopping Não sei qual foi a última vez que eu vim aqui, gente Sinceramente, eu acho que deve ter sido por volta da... Foi ano passado É, foi ano passado Um ano e nove meses sem ir ao cinema Um ano e nove meses, gente Muita coisa Bora Vai pra onde? Pro shopping? É, vamos no shopping Estamos indo Vamos gastar Gastar o quê? Ah, sei lá Seus dólares? O que eu não tenho É, minha mãe que vai gastar É ruim, hein? Gente, o Miguel abriu a mão Vocês não tem noção Foi sim Não Abriu a mão não, né? Foi sim Eu vou mostrar pra vocês o que ele comprou, cara Abriu a mão Porque o Miguel é assim, ó Para Nem pra dar tchau Eu economizo, é diferente Ó, isso aqui fui eu que comprei, gente Batatinha do McDonald's A mãe comprou isso daqui também Mentira E o milkshake de ovo maltine O milkshake a gente vai dividir porque tá frio Eu também não sou muito fã Estamos lá, ó Pertinho do cinema Já na entrada Miguel, mostra aí o que você comprou Gente, eu não tô acreditando que o Miguel abriu a mão Mostra aí, filho O amendoim Olha, ele falou que vai levar pro Edu também Que o Edu gosta, né? Esse daqui é do Edu Esse daqui é do Edu, ó Que é de pimenta vermelha Twix Gente, eu amo esse chocolate Um é do Edu Um é do Edu Um é do Edu Outro é dele e outro é mesmo Uma balinha que vai dividir também com o Edu Aí, tudo vai dividir com o Edu Ele já comprou doce pensando no Eduardo Mentos Isso daqui talvez é um pra cada um É Ó Isso daqui também Um pra mim, outro pra minha mãe Ó, Kinder Bueno Ele falou, o dinheiro não deu pra comprar pro Edu Os M&M's e o... Kinder Bueno Mas de repente dá pra gente dividir Não sei, vamos ver Ó Aja verme, meu filho Aja dinheiro É, primeiro a gente vai comer Depois a gente vai ali na fila Que tá cedo ainda São duas e... Deixa eu ver que horas são A gente precisa imprimir os ingressos São duas e vinte e dois Nossa, a sessão é três e quinze da tarde Quinze e quinze Então ainda dá tempo Vamos comer com calma Ó Eu molho a batata no milkshake, ó Olha Olha isso Os ingressos foram baratos Aí a gente economizou no ingresso Porém, compramos pipoca no cinema, né E o ingresso, acho que É vinte e pouco Quase trinta Durante a semana, né Aí a gente economizou pra comprar pipoca Tem que imprimir aqui, gente O que a gente comprou pela internet Enter Eita Confere aí se tá certinho Dez reais, gente O ingresso Ó a pipoca Baldão Ele tá ali vendo qual é a sala Eu não sei qual é a sala Cheio de coisa ali, ó Pipoquinha Tá perdido no tempo A gente tava caçando a sala Agora a gente achou É a sala 1 Mas ainda não tá aberto Legal E estamos esperando Essa sala aqui, ó Mas a pipoca tá garantida, gente Ó Pipoca doce Despedida, hein Pipoca salgada Ele sabe por que é despedida Nada de gastar dinheiro Agora a gente precisa economizar Mês que vem Minha avó falou que vai trazer Eu e minha mãe aqui de novo Pra assistir filme Aí ele já tá E esse é o filme Lindo, Miguel A minha amiga Natália Me mandou até um áudio Que ela assistiu os stories E eu falei que eu ia vir Pra assistir esse filme Ela falou que ela amou 1 Eu não sei 1 Não assisti nenhum E agora eu vou assistir o 2, né Acho que vou ficar perdida, né Meu amigo disse que ela assistiu 2 E conseguiu entender tudo É? É, eu não assisti nenhum, gente Estamos esperando a sala abrir Miguel, ó Farofeiro dentro do cinema Ó, pra quem não conhece O cinema do Caixa Shopping Ali é a praça de alimentação Que fica no segundo piso Aí você entra Aí ali tem Lugar pra você imprimir ingressos Não, é ali não que imprime Ali também É Aí, gente, eu amo esse lustre desse shopping Aí pra cá tem a bilheteria A gente enfrentou essa fila ali, né Que não tem mais ninguém agora na fila Só que acaba que a menina disse que não era ali Quem compra pra lá na internet Pode ir naquele computador que tem ali Ou aqui na sala lateral Entendeu? Você mesmo consegue imprimir E aqui é a loja de Bourbonnier, né Que tem pipoca Tem as coisas, entendeu? E pra lá pra dentro Tem as salas E essa aqui é a sala que a gente está esperando Somos só nós Será no filme, meu Deus? Imagina Já pensou? Só pra gente? Sim Somos os primeiros a entrar É Acho que eles fizeram uma reforma Aqui Aqui, né? Olha, ninguém Parece que está maior 11 8 e 9 Ai, minhas pernas 11 aqui 8 e 9 Aqui está tendo distanciamento, né Vamos ver se o povo vai cumprir Não pode ninguém sentar do meu lado E ninguém sentar do lado do Miguel Eles mudaram até as luzes Está branquinha Porque era tudo amarelada Ainda tem umas amarelas É, mas Ó, as luzes agora do cinema Estão melhores Eu acho Eu acho que eles reformaram Na Parece que está maior Na quarentena Na quarentena Na quarentena foi ótimo Eles reformaram Na pandemia Na pandemia Quarentena É 40 dias Então já passou 40 dias Faz Faz Como hoje é dia de semana Está tranquilo, né Eu tudo Dá pra comer pipoca Mas ele não deixa Não, gente Antigamente era assim A gente comia E depois Chegava na metade do filme E não tinha o que comer Eu já ataquei o MM O MM não O Kinder Bueno Já foi, ó É só minha mãe Sozinha comer Não, você é mentiroso Olha aí, está na tua mão Que cozeiro Ah não Cara, eu adorei A claridade do cinema, gente Olha isso Minha mãe vai tirar altas Amei Melhor a gente tirar foto agora Porque depois não vai dar, né Vai apagar a luz Você falou que eu podia comer bandido De novo Eu preciso ser livre Sentir o vento no meu cabelo E a areia entre meus dedos Fala na promotoria Você sabe que eu adoro um pobre coitado, então É Foi por isso que você me aturou por tanto tempo, né Isso mesmo É Então 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 Eu não sei Eu achei que seria melhor te contar pessoalmente Do que Hum Não Uau Nossa, Annie Uau Isso é Ele é muito maior do que aquele que eu te dei Muito bom Muito bom, gente Sério Adorei Adorou, Miguel? Miguel já tinha visto um Eu achei que ia ter muito sangue, coisa e tal É filme de monstro, né Agora a gente vai pra casa Quase 5 horas da tarde Já deve ser 5 Vou pra casa Chegamos Agora vamos tirar as máscaras Graças a Deus chegamos na nossa casa Ó, chegamos, gente 5h42 em casa Ô, Glória Aí agora vamos tomar aquele banho Né Que a gente tava na rua Depois do banho Eu vou fazer janta Miguel já tá falando Vou dormir, vou dormir Gente, veio dentro do Uber Eu filmei aí pra vocês, né No meu celular Vocês vão ver aí Dormindo Como consegue? Eu tava assim Uma de aberto, outra de feijão Aham Aí o Uber Tadinho Não critica ele não Conversa com ele Eu falei Moço, vou falar Mas o que foi ele? Gente, tô passando pra finalizar o vídeo Eu espero muito de verdade Que vocês tenham gostado Tentei gravar o máximo, né Do nosso dia Mas foi só isso mesmo A gente foi no cinema A gente comeu E... E... Tava muito, muito, muito gostoso Depois eu cheguei em casa Como vocês viram Fiz janta Hoje já é o dia que eu estou editando o vídeo E eu preciso finalizar pra vocês Porque vocês me cobram Tem gente que fala Niki, por que você não finalizou o vídeo? Então estou aqui finalizando, tá? Então se você assistiu até aqui Por favor, deixa seu joinha Comenta bastante Qual foi a parte do vídeo que você mais gostou E se inscreve no canal Chega aí, Miguel Chega aí, Miguel Você gostou do filme? Me adorei Qual foi o filme que você mais gostou? O 1 ou o 2? O 2 O 2? Claro, foi assistir comigo o 2 Óbvio que ele gostou por conta disso O primeiro ele assistiu com o pai dele Eu assisti sozinho Eu achei que era com seu pai Não, mentira Foi com o pai dele Óbvio, a minha companhia é melhor Foi não Eu assisti sozinho Beijo Tchau, gente Vai tomar um banho que está, ó Coçando de caraca Tchau Tchau